oi e tudo bem com você espero que sim comigo está tudo ótimo graças a deus e pra você que não me conhece eu sou a isabel solto é pra poucos galerinha já se inscreva no canal tá se inscreva deixem muita curtida, tá? Porque é necessário vocês curtirem os vídeos pra que chegue até mais pessoas, tá? E ative o sininho, porque esse mês, gente, tá tendo vídeo todos os dias, às 19 horas. Então, pra você não perder vídeo nenhum, é necessário que você ative o sininho, certo? Então, bora pro vídeo. Bom, já vou começar aqui com uma dica, gente. Não espere o perfeito pra você iniciar qualquer coisa. Eu falo por mim mesmo, ó. Hoje, se fosse pra pensar, eu acabei de chegar do treino, tô super cansada. E aí, eu falo, ah, eu vou tomar banho, eu vou me maquiar. Eu falei assim, não, gente, eu vou fazer o vídeo da forma que tem que ser feito. Até porque eu tenho que fazer vídeo pra vocês todos os dias. E essa é a intenção de eu quebrar esse hábito, né, e fazer vídeo pra vocês todos os dias. Então, é por isso que eu estou aqui. Me perdoem por não estar tão apresentável, mas, importante, eu estar trazendo aqui o conteúdo pra vocês. E eu coloquei lá no Insta, que eu vou deixar aqui pra vocês o meu Insta, pra vocês irem seguir lá. Porque, gente, lá eu posto tudo primeiro antes de vir aqui pro canal. Então, tags, perguntas, dúvidas, é tudo lá. Então, é necessário que vocês estejam lá pra que eu traga esses vídeos para o canal, tá bom? Ah, eu queria perguntar isso pra Isabel. E podem mandar mensagem lá, porque eu respondo todas, tá? Eu ajudo todas que vão até lá. E é isso. Bom, assim, acho que tá melhor, porque tava quebrando a luz. Vamos lá, gente. Eu anotei todas as minhas perguntas aqui, porque tô gravando com meu celular, então não tem como pegar as perguntas do celular. E eu selecionei somente cinco, tá? É... Pra eu ter a oportunidade de responder as outras. E como vocês sabem que eu falo bastante, aí eu coloquei só cinco pra dar tempo certinho e eu explicar tudo bem específico pra não faltar nada, tá? Então, vamos lá, gente. Primeira pergunta. Primeira pergunta. Isa, tenho vergonha de aparecer. É... Eu não sei se eu falo o nome da pessoa, né? Deixa aqui no comentário se vocês querem que eu fale quem perguntou. Daí, no próximo vídeo, eu falo, tá? Porque eu não sei se a pessoa gosta de se expor. Mas, daí, se vocês quiserem, comenta aqui. Beleza? Então, primeira pergunta. Isa, tenho vergonha de aparecer. Gente, isso é muito difícil, né? Porque a gente tá vivendo num momento da nossa vida que tudo é em torno da internet, tá? E o que acontece? Eu sei que vergonha é algo que tem... que é muito difícil, mas tem que ser quebrado. Todas as barreiras da nossa vida tem que ser quebrada, tá? De alguma forma, você tem que superar isso, tem que passar de um limite e ver onde você consegue chegar. Eu vou contar uma experiência bem curtinha, tá? Porque, como vocês sabem que eu falo bastante, pra não ficar um vídeo tão longo, né? O vídeo tag é mesmo pra gente interagir tipo ser um ping pong, mas eu, Isabel, falo pra caramba. E é o seguinte, quando eu... como eu comecei a minha vida assim, realmente, de mostrar quem eu era, eu sempre fui muito assim, né? pra frente, sempre gravei tudo, mas chegou uma época que eu comecei a treinar, que inclusive hoje é minha personal, a Kátia, e eu comecei a treinar com ela, eu fechei um plano exclusivo com ela. E aí, o que acontece? Aí eu fechei o plano na pandemia, comecei a treinar em casa, meu corpo mudou totalmente, foi a época assim que eu cheguei no corpo que eu mais amei, vou chegar novamente se Deus quiser, e aí, o que acontece? Ela tem um... a mãe dela tem uma loja de roupas fitness, que é inclusive a loja que eu trabalhava, né? E ela me chamou, né? Foi quando eu comecei a trabalhar lá, foi dessa forma. Ela me chamou pra fazer stories lá, pra fazer provador. E eu falei, caraca, super top, porque meu sonho era fazer... meu sonho era fazer esse negócio de influencer, tipo, ai, me chama aqui, tal aqui, eu gosto disso, sabe? É isso que eu gosto. Então, quando ela me chamou, eu falei, opa, super top. Mas, gente, na hora que eu cheguei lá, elas me deixaram sozinha na loja, até porque na loja era na casa dela, então elas me deixaram sozinha na sala pra eu poder fazer realmente o provador. Quando eu peguei o celular, virei pro espelho, gente, eu tremia, o celular ficava assim, tremendo. Eu tremia, tremia. Nossa, mas como, gente? Eu tremia, eu ficava com muita vergonha. E eu falei, gente, eu falei, na hora, Deus me dá ousadia, me dá sabedoria, porque é isso que eu preciso, porque não tem ninguém aqui, eu tô sozinha, eu tô tremendo. E tipo assim, um stories demorou uma hora, porque eu tremia, ou eu falava errado, ou eu gaguejava, ou eu falava muitas palavras repetidas. Então assim, tudo foi um processo. Nisso tudo faz três anos, faz três anos que eu tô aqui. E eu já fazia vídeo pro YouTube, e tudo mais, que é o vídeo que vocês vão ver lá no começo. Então assim, são coisas que é tudo um processo, mas tem que ser quebrado. Então assim, ah, eu não gosto de aparecer? Primeira dica que eu dou, apareça, que é algo totalmente diferente. As pessoas vão gostar de quem você é, você não tem que mudar pra agradar ninguém. Quem vai estar ali no seu perfil vai gostar da forma que você é. Você é única, cada um tem o seu jeito. Esse é o meu jeito, tem a fulana que tem o jeito, tem a ciclana que tem outro jeito, tem a beltrana que tem X jeito. Então cada um é de uma personalidade, é de um jeito, não tem como todo mundo ser igual. E é até legal todo mundo ser, cada um ser diferente, sabe? Então assim, respeite quem você é, seja quem você é, não mude pra agradar ninguém. Eu às vezes falo um monte de português errado, é algo que eu tenho que melhorar. e aí, o que acontece? No início, eu não ficava vendo os meus stories, não via, eu só postava. Hoje eu tenho prazer de ver os meus stories, hoje a primeira coisa que eu faço é postar e me acompanhar e me assistir, porque eu amo a forma que eu tô fazendo, que eu abordo. Às vezes eu gosto de assistir porque eu falo, nossa, eu falei muito errado, tô falando muita palavra repetida. Então são coisas assim que é tudo um processo, na nossa vida é um processo e você tem que respeitar esse processo. e você tem que passar por esse processo pra crescer. Então assim, tem vergonha de aparecer? Beleza, mas vai tentando, vai quebrando essa barreira, porque é importante que você apareça. Porque a loja glamurosa, as pessoas gostam de quem eu sou, gostam da Isabel, não gostam de influencer ou tal, gostam de ver aquelas influencers, sim, mas pra ver a roupa como fica nela, né? Mas ela gosta do perfil porque é eu, entendeu? Porque sou eu. então vai quebrando essa barreira. De início, tudo bem não aparecer, mas vai postando um bom dia, vai fazendo um bumerangue. E gente, não coloque efeito, sabe? Saia de efeito, saia de uma máquina onde você acha que você tem que estar bonita. Vocês vão me ver sempre aqui com essa cara cheia de espinha, cabelo desorganizado. Eu vou estar aqui porque eu sou assim, gente. Sabe? Eu sou desse jeito e tá tudo bem, cada um é do jeito que quiser e eu me sinto bem assim, né? O momento que eu achar e falar pô, não, isso aí tá muito feio, aí eu mudo. Mas esse é o meu jeito. Então, parem de esperar o perfeito. Eu não vou estar aqui toda arrumada sempre. Vai ser raro vocês me verem arrumada aqui. Ai, com roupa mostrando ou sem intenção. Não, gente, porque eu aprendi com o valor da vida. Não é isso. Tem muitas coisas que eu vou mostrar ainda pra vocês. Mas é isso. A pergunta é isso, senão eu mudo de assunto e vou pra outros milhões de assuntos. Segunda pergunta. Como conseguir as influencers? Gente, aqui na minha cidade tem, acho que eu e Isabel conheço umas 10 meninas que são bem conhecidas, né? E eu valorizo todas elas, tá? Eu acho que a influencer que tá começando, elas têm que cobrar mesmo. Não tenha medo de cobrar o seu valor, tá? E aí, então aqui, como a minha cidade é uma cidade pequena, de 64 mil habitantes, se eu não me engano, é uma cidade que é fácil de todo mundo se conhecer, por mais que pareça ser um número grande, mas é uma cidade pequena, né? E aí, então, praticamente todos se conhecem, nem que seja por vista, por ver, as pessoas se conhecem. Então, aqui é muito fácil de encontrar. E até no meu perfil, às vezes, chega menina falando, olha, quando você quiser, me chama. E eu dou oportunidade pra essas que querem, tipo, que falam, me chamam. Mas é claro que eu analiso todo o perfil. Porque eu também não vou chamar qualquer pessoa pra divulgar minha roupa só porque eu tô começando, né? Porque eu analiso o perfil, olha se aquela pessoa é uma pessoa que é adequada ao que eu vou mostrar, né? Se a pessoa não postar muita coisa de balada, bebida, não que isso seja algo que atrapalhe, não atrapalhe. Beleza, postou final de semana, saiu, tudo bem. Mas agora, a pessoa que vive todo dia num rolê, não dá. Por quê? Porque o meu perfil é pra vender roupas, não pra vender balada, entendeu? São coisas diferentes. Então tudo tem que ser analisado. Ah, uma pessoa que só posta um X, não tem como, gente. Você vai ver a pessoa que vai dar certo pra você, tá? E o problema não é a pessoa que posta em balada também, tá? Antes que venham me criticar. Não é sobre isso. A questão é que eu tenho que saber quem eu seleciono, né? Se a pessoa tá me chamando, eu também posso analisar o perfil dela. Assim como ela tem o dever de me escolher, eu também tenho o dever e o meu direito de escolher ela, tá? Eu não sou obrigada a achar qualquer pessoa, a concordar com aquela pessoa. Mas pra influencer é assim. Você pode jogar no seu perfil, gente, estou precisando de meninas pra divulgar. Só pra você ter uma noção. Esses dias eu postei no meu perfil que eu queria meninas pra fazer divulgação e eu não consegui nenhuma. Nenhuma. hoje, esses dias, isso faz o quê? Uns cinco meses. Hoje, hoje, as pessoas estão vindo até mim, tá? Não que venha um choval de pessoas, mas chega a pessoas. E aí, eu analiso e vejo se é legal. Você pode mandar, colocar no seu perfil, olha, gente, estou precisando de pessoas pra fazerem stories. Hoje, eu preciso só de reels. Agora, de pessoas pra postar foto no feed, pra tirar foto das roupas. Você vai postando. Se não aparecer ninguém, tá tudo bem. Não fique chateada por isso. Porque você tá começando, tá? Aí, você vai atrás de pessoas que você conhece. Se o valor dela é o que dá pra você, você faz. Eu hoje, como eu não posso ficar gastando reels de dinheiro, eu faço permuta. Mas se tem uma menina na minha cidade que eu vejo que traz retorno, eu faço questão, sim, de pagar, tá? Então, veja aí o que vale pra você agora. O que cabe na balança, tá? Mas, gente, é só você procurar na sua cidade, postar no seu perfil. Não achou, uma hora você vai achar. Tá bom? E se não achar, faz você mesmo, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Terceira pergunta, gente, você faz análise de perfil? Gente, eu não faço análise de perfil. Por quê? Porque eu não sou a mega expert nisso. Mas se você pedir uma sugestão, com certeza eu vou estar aqui pra dar minha opinião, pra te dar dicas, no que eu souber e até onde eu souber, sim, tá? Mas eu não sou a expert nisso. Ai, eu não sou... Gente, eu acho tão fútil a pessoa que tá começando e já começar a vender curso, vender isso. Calma aí, eu tô aprendendo também, sabe? Então, eu não faço análise de perfil, mas se você tiver... Me pedir uma sugestão, com certeza, acho que duas cabeças pensando vai muito mais além. Então, assim, não faço análise, tá? Mas se você falar aqui que é uma dica, eu dou sim e tá tudo bem, tá bom? Mas eu só não faço análise porque eu não me sinto ainda tão preparada, tão profissional pra me falar que eu, né, que eu tô nessa área, sabe? Então, acho que assim, quando eu quero ser uma coisa, eu sou... Eu tento ser o melhor naquilo que eu tô fazendo, em tudo, em tudo. Então, não faço análise de perfil, tá bom? Quarta pergunta. Quanto eu devo investir? Gente, isso é uma coisa muito individual. Por quê? Eu, Isabel, investi há três anos, há três anos hoje, gente, há um ano e meio atrás, R$500. E depois eu vou contar essa história mais pra vocês, tá? Eu investi R$500. Parcelei em três vezes esse R$500. Então, assim, eu, na época, investi esse valor. Mas, eu acho que varia muito do produto que você vai trabalhar. Depende com o que você vai trabalhar. Se o seu produto, é um produto, vamos por tênis. Tênis já é um produto mais caro. Às vezes, um tênis, ele já de custo, custa R$100, R$140. Então, tem que ver, né, quanto que o teu fornecedor vende pra você. Tipo, ah, o fornecedor só vende a partir de 10 pés. Então, você vai gastar R$1.000. Né? Ah, eu vendo semi-joias. Semi-joias mesmo, dependendo da maleta, sai aí R$800. e aí, esse é o mínimo que você tem que comprar. Né? Então, tipo assim, eu acho que varia muito do com que você vai trabalhar. Se você é uma pessoa que vai até o Brás, e hoje eu acho, hoje eu acho tão top, porque tem muita praticidade. Se você colocar no Instagram, lá, Shopping, é, Shopping Total Brás, um exemplo, você consegue, todas as lojas estão lá. Então, hoje as lojas, elas enviam até você. Você não precisa fazer, e pegar aquela, fazer aquela excursão, pegar um ônibus, ou um carro, ir até lá, comprar, sabe? Você tem, já diminui esse gasto, o frete tá mais em conta. Então, assim, tem que pôr tudo na balança. O que você vai trabalhar? É roupa? Roupa, eu acho que é um valor mínimo. Vou dar, pra você investir pouco, R$500, eu acho que dá. Né? Dependendo também, das peças que você vai comprar. Porque, às vezes, um vestido custa R$50,60, dá pra você comprar quatro ou cinco vestidos. Mas daí, você vai trabalhar com jeans, você vai trabalhar com shorts, você vai trabalhar com blusinha, você vai trabalhar com colete, sei lá, entendeu? Então, varia muito. Então, não tem como eu te falar, ah, invista esse valor, X. Não tem como. É, depende do produto que você vai trabalhar, tá? E quanto cabe no seu bolso. Se hoje dá pra você investir 100, 100, você vai fazer 200. Então, assim, você já não vai usar mais o cartão. E assim, vai indo, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que não existe um valor certo, existe um valor que cabe no seu bolso e que você vai fazer o... Quinta pergunta. como achar fornecedor? Gente, eu fui, né, esses dias pra São Paulo, que eu tive que comprar as malas novas, porque não achava, não achei, aqui na minha cidade não tem, no site tava muito caro, aonde eu queria comprar, e os lugares que eu tava procurando não valia a pena, porque não tem como ver a qualidade, então tem coisas que é difícil comprar pela internet. E precisava de decoração, que logo isso aqui vai mudar, vocês vão ver que vai ficar diferente essa parede aqui. E aí, é... E eu falei, meu, que tal eu montar uma lista de fornecedor? Eu acho isso muito legal, porque eu conheço muitas lojas, muitas, muitas, muitas lojas, porque eu já vendi a roupa anos atrás, né, e aí eu tô pensando futuramente, igual eu falei pra vocês, eu fazer uma lista de fornecedores. Eu não vou fazer isso agora, não vou prometer isso agora, porque, gente, tudo que eu faço e me dedico a fazer, eu preciso de tempo. Primeiro que eu acho que tem que ir lá, analisar os fornecedores, né, porque hoje também existe o método dropshipping, 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 é, pra trabalhar aqui, você não precisa sair da sua casa, e a roupa nem tem até você. Vamos supor, no meu futuro, é claro que eu quero fazer isso, você comprou uma t-shirt comigo, e você vai vender essa t-shirt, você é uma revendedora, vendedora. Então, o que você vai fazer? Você só vai vender, você não vai tirar dinheiro do seu bolso, olha só, você não vai tirar dinheiro do seu bolso, você só vai apenas vender. Então, como que funciona esse dropshipping? Você comprou, você vendeu a blusinha pra Flávia, você vendeu a blusinha pra Flávia, a Flávia vai te pagar, vamos supor que a blusinha custa 50 reais, a Flávia vai te pagar. Esse dinheiro que a Flávia vai pagar, você já vai tirar o seu valor, vamos supor que de 50 você vai receber 25, porque a blusinha é 25, você vende o dobro, fica 50, certo? Então, 50 reais. A Flávia te pagou, porque a Flávia tem que te pagar pra você entregar o produto, você concorda? Eu não vou começar vendendo fiado, pelo amor de Deus. Então tá, vamos lá, Flávia te pagou 25, aí esses 50 reais, 25 já é seu, e 25 você já vai pagar pra mim, que eu sou só na fornecedora, e eu já vou enviar esse produto direto pra ela, então ela também vai pagar o frete, um exemplo. Então vamos supor que de vim, se o produto ele é 50, mais 10 reais aí de frete, vai ficar 60. Então tá, a Flávia te pagou 60 reais, você já vai tirar o seu lucro, e esse produto, quem vai ser responsável de fazer o envio? Eu mesmo. Então eu vou fazer o envio pra Flávia. Então você não vai ter dor de cabeça com nada, né, você só vai receber, você não vai ter o produto na sua mão, então você não vai ter produto parado, produto em estoque, você não vai ter a dor de cabeça de a Flávia não te pagar, você não vai ter dor de cabeça com frete. Quem vai fazer isso é tudo eu, você apenas vai receber por isso. Então o legal do dropship, gente, é isso. E hoje eu acredito, não sei, mas eu creio que tenha fornecedores em São Paulo que faça isso. Então eu acho que dá pra vocês colocarem, né, eu vou dar uma pesquisada mais adentro, me chamem lá no direct, quem, ou no direct? É, no direct do Insta, quem tiver interesse sobre isso, que, é, eu tenho um grupo no Telegram que fala sobre essas coisas, e é bem legal vocês saberem. E, então, eu não sei se em São Paulo tem esse, já, esse método, se as lojas lá já trabalham nesse método, eu sei que já deveriam, tá, porque é algo que é bombástico. Eu já trabalhei no mercado importado, vendendo relógio, e dava muito grana, muita grana. O fornecedor ganhava muito, porque eu vendia muito. Então, assim, é algo que vale a pena, é algo que eu quero pro futuro, pra minha loja, e com certeza vai ter, em nome do Senhor Jesus, e, dropshipping é da hora. Mas, em relação ao fornecedor, gente, é, eu vou deixar aqui o nome de dois shoppings super famosos de São Paulo, você vai entrar nesses dois Instagrams, e lá vai ter todas as lojas. Tem loja de jeans, biotipo, vai ter loja de sal e pimenta, loja de óculos, aí você vê o que você quer vender, e ali já tem os fornecedores, então é bem prático. Mas, em relação ao dropshipping, eu não sei dizer ainda, mas sobre fornecedor, vou deixar esses dois instas, que vai ser fácil de vocês acharem as lojas. Certo? Então, assim, gente, tem muita coisa, hoje em dia, que o mercado nos oferece, tem muita forma de trabalhar. Eu falo assim, que as pessoas, só hoje, não vivem de, tipo assim, não trabalham pra si só, porque não querem. Porque exige esforço, exige dedicação, exige constância, exige sair fora do padrão, exige sair fora da caixinha, não ter vergonha, superar os seus limites, tá? Ser empresária é isso, superar os seus limites. E eu falo por mim mesma, tá, gente? Porque eu hoje, bato de porta em porta, pra vender as minhas t-shirts. É algo que eu gosto? Tá lá? Ou, você aí, quer comprar minha t-shirt? Não é algo legal, parece que eu tô me humilhando, parece que eu tô me engingando, parece que eu tô, ai, pelo amor de Deus, compra. Não, eu não gosto. Mas é algo que é um processo, é necessário. Sabe quando a gente vai construir uma casa? Então, é a mesma coisa, é como se fosse o alicerce. Isso que eu tô fazendo é um alicerce pra eu construir o meu castelo. E é algo que eu não gosto, que é o que dá mais trabalho. Mas, é necessário. E eu tenho que respeitar esse processo, porque tem coisas que a gente não gosta. Como eu amo produzir vídeo aqui, mas eu odeio editar. E no futuro, se Deus quiser, eu vou pagar alguém pra editar. Então, são coisas assim, que tem coisas que a gente ama fazer, e tem coisas que a gente não gosta, mas que faz parte do combo. Pra você ter, e alcançar aquilo que você almeja. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou trazer mais tags. Vão lá pro meu Insta, tá? Insta da loja, Insta meu pessoal. Tudo isso eu falo no meu pessoal. Então, vão lá me seguir, tá? E, gente, vídeo todos os dias, às 19 horas. Não se esqueça, vídeo todos os dias, às 19 horas. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até o próximo. Tchau!